E aí E aí E aí E aí E aí Que pariu Vamos lá Desce 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 Tranquilo na cabeça Tem nada não Passa lá na parede vai Oita que pariu Já começando aí O vídeo na quarta-feira naquele estilo Eu tava procurando aqui um local de desmanche Ainda bem que eles não vão saber que é isso né mano Mas eu vou tomar a multa porque eu passei sinal vermelho Estadão Tá com algo ilícito aí cidadão É o que senhor? Não entendi O senhor tá com algo ilícito aí? Não senhor Abre as pernas aí de gentileza Correto senhor O cara acaba de me revistar com uma arma na mão Tranquilo estado Maravilha Pode abaixar as mãos e cruzar os braços E essa faca aí Por que que serve? Só pra minha segurança senhor Aquela pop 10 ali é seu? A minha sim senhor Maravilha Ela tá com a chave de ignição ali? Tá sim senhor Cidadão Houve denúncias De vendas de drogas Nessa região aqui cidadão Queria saber se o senhor avistou alguém aí Fazendo... Não senhor Enquanto eu tava aqui não vi ninguém não senhor Tranquilo Pode tá me acompanhando aqui fazendo favor Posso sim senhor Não tenho nada mesmo? Por isso que eu não dei fuga Pode verificar Tá verificando aqui Tranquilo estado Tudo limpo O senhor pode tá prosseguindo aí em viagem Tranquilo? Correto senhor Consolou qualquer coisa aí Positivo Se põe aí do comando do exército Dê uma boa tarde Boa tarde Não tem nada mesmo tisão Você quer tomar muita? Caralho já começou tomando aquele quadradinho de boa né? Eu tô a caça do local onde que... É... Como é que é? O local que leva os carros pra poder... Tá ligado? Desmanche Eu marquei um local Eu fui no ferro velho ali atrás né? Dei uma verificada Não tinha nada Agora eu tô em outro ferro velho Deve ser em ferro velho cara Impossível ser em outros lugares né? Então já fui em ferro velho Eu vou em outra agora Que é ali em cima Caso seja ali é GG mano Já tem outro ponto pra tentar vender pros caras E falta milzinho hein? Acho que hoje dá pra gente pegar a casa hein? Se falta milzinho a gente consegue hoje É... Não tá vindo atrás não de boa Ainda bem que eu consegui vender meus negócios Tudo que tá dentro dessa moto velho Ó... Tem um ferro velho aqui pra cima Aqui embaixo também tem um né? Aparentemente Não 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 Isso aqui não é ferro velho não Poderia ser mas não é não Tem um aqui pra cima aqui ó É que eu não quero comprar essa informação Porque é caro né velho Deixa eu ver se por aqui tem alguma coisa É uma grande chance de ser por aqui velho É o local que... Que os caras levam pro ferro velho né? Esse local aqui Não tem nada por aqui mesmo? Acho que eles podem botar por aqui fi Vou dar uma olhada aqui rapidão É ali embaixo ali ó Aqui que eu tô achando que deve ser ó Não tem ninguém olhando nós De boa Vamos entrar aqui nesse bequinho aqui Eu tô achando que pode ser aqui Nada, nada Aqui dentro aqui Não tem nada aqui dentro Esses matinhos aqui não escondem nada De boa Não é aqui também Achei que era aqui mas não é Rapaz... Vamos ver onde que é isso aqui guys Eu quero achar onde que é o desmanche Que não adianta nada pegar um carro E não levar pra lugar nenhum né? E você viu que o exército tá na rua aí mano Então é meio intenso velho Deixa eu ver nessa parte de baixo aqui É... Aqui também não é não Caralho, parece que era um rato ali velho É... Eu não faço ideia mano Depois eu vou ver mais locais aí Ver se eu acho Vou dar um cortezinho aqui Que eu tenho que fazer outra coisa Só um segundo Esses cara tá buzinando pra mim Opa Fala daí mano Bom dia Bom dia Ô parceiro Dá um papo Vendeu informação do bagulho lá pra nós Ah o que? O mano trocou uma ideia ontem lá Eu comprei a informação contigo Para atacar a camisa do Flamengo Ah sim sim, tô legal Conseguiu? E fazer o bagulho lá conseguir mano O bagulho dá dinheiro Só que como? E ficar vendendo pros americanos né mano E complica a situação É mano Então mais dá dinheiro Mas não é fácil né É eu vi isso aí mano Pô os canais se me pegarem com essa fagizinha aí mano Vai dar não mano Exatamente Mas na realidade eu te vi passando ali Quis trocar uma ideia Outra ideia contigo Pô Tô querendo lavar uma grana que eu tenho aqui Obrigado Queria saber se tem um contato aí De alguém que lava Quanto é que você tá querendo? Pô Agora eu tô com um pouco mano Eu tô com uns 20k aqui Mas eu vou pegar mais daqui a pouco Tá ligado? Rapaz A dica que eu dou É pra você juntar mais um pouco mano Não tá ligado Os caras cobram 20% Tá ligado? Eu só queria Eu só queria o contato dos malucos Tá ligado Ah mas isso aí é fácil de conseguir porra Porque os caras fazem investigação Tá ligado aí É complicado Tá ligado Tá ligado Mas se você for falar com os caras no anônimo aí Você vai tá ligado? Você fala Ah vai em tal lugar Você vai limpo porra Você vai sem nada Conversa com o cara antes Tá ligado? Se o cara falar gaguejar muito Você vaza Tô ligado Tô ligado Tô ligado Embaixo do banco dessa tua moto aí Caralho Já não é lixo Tá complicado Acho que cabre um 50 mano Ah 50 já vale a pena hein Creighton A sua cabe quanto? Qual bem essa porra? Pô ali cabe 30 e o bagulho não corre mano É É É foda mano Ó uma dica que eu te dar também mano Enche sua moto Tá ligado? Enche sua moto Enche o que tiver de encher mano E espera um tempo aí que tem uns caras que compram Tá ligado? O cara compra de você o carregamento todo Te dá uns 20 mil, 30 mil dinheiro limpo Ah Pô pode crer Tipo eu encho o bagulho e vendo pro cara Exatamente Aí o cara que vende na rua mano Ah suave Pô mas o outro bagulho que eu tô achando complicado também né É que eu não consigo comprar uma casa ainda tá ligado? Que o bagulho tá muito caro Aí mano pô o dinheiro A grana tá suja Eu não consigo guardar tá ligado o bagulho Tentando achar um Tentando comprar um barraco mano Pra ver se eu guardo esse dinheiro lá mano Exatamente E ficar andando com granas sujas Nem eu tenho um caso ainda mano Quer dizer Tenho né Lógico Não é só uma Tem várias Mas tipo É bom você guardar isso num baú Alguma coisa assim Nossa quase comi tão louco aqui pro cara Eu falei que eu era cheio de dinheiro Não mas valeu então Tranquilo Tranquilo né mano Valeu Valeu aí Engraçado que ele acreditou que eu sou bilionário E estou andando de Pop 100 né mano Quem viu o vídeo anterior Qual as ideias Tentando de Pop 100 mano E esse cara agachado aí Que que tá dando aí Acho que não tem nada aqui não Pode Tá de boa aqui Pode passar Que que deu aí Que que deu aí Que que deu aí Tá dando um tiro Tá dando um tiro Tá dando um tiro Olha aqui Acabou de chover mano Limpar o moto todo já É mas chuva não tira os encardidos aí da roda Ah mas tira Olha ali o carro do cara Como é que ficou Olha como é que ficou ali Bonitão Ficou do mesmo naipo E o vidro Por que você não consertou com vidro Ah eu lipo o carro Eu não sou mecânico Ah então você não tá completo tio Vai fazer um curso Cinco dólar Cinco dólar Só é Só cinco dólar Faz um curso pô Faz um curso Mas tem que consertar vidro também mano Meus produtos aí ó Tudo bonitinho aí ó Meus produtos tá ótimo cara Não meu caminhão Também tá brilhando porra Não não Tá mesmo Tá tudo encardido aqui ó Encardido aqui na roda aqui ó Encardido Pelo que eu tô vendo tá tudo Muito brilhando aqui Não 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 Mas tá encardido ali sim Mas já que você não quer né Que isso aí Boa Mas estranho dois vidros quebrados assim mano Um perto do outro Logo do lado motorista Será que não tem nada de errado aí não? Sim Eu acho que não cara Mas qualquer coisa é só chamar pro flanela aí Que eu olho o carro aí Tranquilo irmão Demorou Vai lá ó Flanela Tô do lado errado ainda E aí gostou Cara É cara da merda que aparece do nada velho Fala pessoal Começando mais um vídeo com vocês mano Olha esse Mais um vídeo Olha a ideia mano Voltando aqui é o seguinte Hoje eu vou pegar a casa que eu falei né Caralho mano O cara tá de helicóptero ali na favela velho Isso Eu conversei com um cara Aquele cara que eu vendi as informações Eu peguei o número dele E ele mora nesse local aqui velho Nessa favela aqui E ela é boa Porque pelo que a gente tá a fazer Ela fica na Rapaz O cara mancha Eu vou bater essa ali Vai dar ruim esse ele aí Cuidado mano Diz ele que conhece os caras aqui Então Vamos ver mano Vamos ver Eu quero comprar uma casinha aqui Que é melhor Opa seu Tonho tudo bem E aí tranquilo Tranquilo mano Então cara Eu falei aqui com o meu chefe Entende A princípio a gente ainda não tem uma taxa Sobre as casas na favela É 50 mil É 50 mil cada uma Entende Aí assim Pode falar Pode falar Qual que tá disponível Todas mano Todas Todas Oxe Ninguém comprou casa aqui não 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 Pelo seguinte Assim tem uma coisa ruim nessa favela Que você pode reparar que ela é meio pequena Entende Aí nisso favorece um pouco a entrada da polícia Certo A Da milícia Não sei se o senhor já viu É uma que tem até uns negócios de petróleo em volta Ela que é um pouco melhor até Eu conheço os caras lá Se quiser qualquer coisa eu posso ir lá Posso ir lá com o senhor lá Se ele estiver ali na cidade aí Pode até negociar lá e tal Entende Não não mas o que eu quero fazer Aqui é o melhor ponto que tem Sim sim aí mano Ou aqui ou aquela da direita lá Aquela da direita lá Mano Nunca tem ninguém lá Fui lá Pode escolher aí entende É Sinta-se a vontade aí sabe Mas qualquer casa aqui mesmo Qualquer casa senhor Posso lhe garantir isso Não tem nenhuma lá no nosso sistema Na nossa papelada lá Que Alguém comprou entende Entendi Entendi Nossa Assim Eu vou te dar até uma recomendação pro senhor Você seguindo ali Reto Você pode Ou virando pra direita Ou virando pra esquerda Eu diria que são os melhores lugares Pelo seguinte motivo Que a O exército né Que tem de vir mais aqui Ele sempre tem de entrar por lá Eles Pra entrar pelo menos ali pela direita É mó É um transtorno Porque o cara tem que dar a maior volta Tem que passar lá pela faculdade que tem ali Subir Pra aí sim chegar Entende Entendi Aqui já é uma decisão direta Rapaz Realmente essa favela aqui é um pouquinho difícil Ela tá num ponto bom Mas Mas é complicado Sim Deixa eu ver aqui o local bom É Ali pra cima Não tem de vir mais Não tem que sair Não tem que sair da favela Não Porque olha só No mapa ela tá na posição boa Porque ele aqui A gente sempre passa por essa estrada aqui né Saindo da Colômbia né E é aqui que a gente pega as paradas Então a gente sempre sai por aqui ó Entrou já era mano Tá pertinho Melhor do que entrar a cidade toda E ter que vir aqui na favela dos caras Tá ligado Fica muito ruim Eu Ali em cima A primeira A segunda Até que é meio plano ali Dá pra parar um carro ali Se o senhor quiser dar uma olhada ali Deixa eu dar uma olhadinha ó É Tem que ser a casa certa guys Ou uma casa bem alta Ó essa primeira daí Essa segunda aqui Essa daqui dá pra E aqui Essa primeira daqui Qualquer coisa Hum Aqui eu já gostei Essa primeira daqui Qualquer coisa mano Pode parar Guardar um carro escondido Se você queira guardar aí Sei lá pode Pode guardar ali na casa do americano Ali escondido ali Não Nessas paradas aí não Eu tô Realmente Essa aqui acho que é a casa boa Deixa eu ver Uhum Tem até um arbusto ali Pra esconder E aqui ó Tem uma vantagem Porque assim Por exemplo Exército Brasileiro chegando aí Sei lá Isso tá com alguma coisa ilegal Não tô dizendo se o senhor É dos caras ilegal Mas aí Por exemplo cara Eu já fiz isso A gente sai correndo Subindo a montanha aqui E já corre aí Pra aquela casa dali Porque ali a gente já consegue dar fuga Ah pode crer O exército até sair do carro É ir mirando Porque Ou qualquer coisa Se o senhor quiser enfrentar né Daqui de cima mesmo Tu já pega os caras de surpresa Entende? Pode crer Porque os caras não conseguem subir mirando Entende? É um bom local mano Aí tu já sai vazando já A gente já fez isso várias vezes já Deixa eu ver aqui mano Deixa eu ver Bastante caso Pra decidir velho É Aí assim Só tô dando uma sugestão mesmo Se o senhor quiser um outro lugar Se tiver uma preferência em outro lugar aí Não incomoda não Eu conheço alguma rapaziada aí Pra outras favelas dependendo Eles podem até fazer um descontinho também Não aquela lá de baixo É muito ruim Aquela lá de baixo tem que entrar na cidade toda É Aqui você é mais próximo já do interior né É velho É muito grande aqui essa favela bicho Não é por nada não mano Mas Eu não decidi a casa Qual a casa mais alta aqui? Tá ali na frente Mas ruim aquela ali da frente Que os caras chegam É a casa mais alta Rápida Muito visível Acho que o melhor Melhor seria uma dessas três aqui né Vou te falar com sinceridade Porque aqui ó Se o senhor vem aqui ó Pode até olhar daqui O caminho é praticamente de terra aqui Que você tem que seguir É um localzinho pequeno Que se entra não E é tipo É meio escondidinho assim sabe Ali você tem que subir Aí É meio complicado Na hora que você estiver pilotando Você vai conseguir compreender um pouco mais Eu tô ligado Eu tô ligado Quase ninguém Eu nunca vi alguém entrando por ali Nunca vi Na real Sempre quando eu venho Eu entro por ali Nossa Primeira pessoa que eu vi Acho que é só o único É porque é ali por baixo ali Depois eu tô vendo a cidade né Acho que Acho que essas casas aqui Tá tranquilo mano Tô pensando nessa daqui ó Assim Esses buracos aqui Não é muito vaga Pra cada casa não Então qualquer coisa O senhor pode parar em outro lugar E morar aqui Entende Não Mas qualquer coisa Eu posso botar o carro aqui atrás Aqui hein Deixa eu só dar uma olhadinha Na vizinhança É acho que vai ser aquela casa ali mesmo hein véi É aqui que vai ser o ponto hein Qualquer coisa a gente troca de casa É acho que vai ser essa casa aqui mesmo véi A da direita ou a da esquerda ou a da frente? Acho que essa daqui da direita Não tem como entrar pra dar uma olhada né Ah entrar pra dar uma olhada cara Assim Pera aí A princípio o interior de todas as casas são bem parecidos né Eu posso sentar a ver se não tem uma ali debaixo Pra se conseguir dar uma olhadinha Vou ver ali Não tá de boa Tá de boa Eu já vi o interior dela já Ah então tranquilo É sempre o mesmo arquiteto aí em todas as favelas É Acho que vai ser essa aqui mesmo mano Essa daí mano Eu tenho que estar com o dinheiro na mão né Pra comprar? Não sei ó Eu acho que sim cara Mas que tenta ir Às vezes vai Pior que não vai dar Acho que não vai dar mesmo não Tem que ir Você quer que eu te dê uma carona lá mano? Ou tu vai com a sua moto aí? É Acho que vai ter que ser essa aqui mesmo Deixa eu fazer um teste Você tem milzão na mão? Milzão na mão? Pior que não Tô zerado na carteira aqui mano Pode crer Deixa quieto E se eu tiro do paypal Nem vai pra minha mão Arruma os mil que depois eu te paro Você vai com a sua moto lá? Ou? Vou, vou A moto é Aqui embaixo deve ter um banco aqui É Não sei Não cheguei reparando Vou te esperar aqui então tudo bem? Ou? Não mas cadê? Você tá com os mil aí? Eu tenho que ir lá buscar Cabe duas pessoas aí na moto? Ah se não couber na moto Deixa eu só Só ver se consigo trancar aqui Tá? Não consigo trancar não Eu vou parar ali em cima só Aí eu venho descendo Tá? Rapidinho Caralho o cara é de helicóptero dentro da favela mano Parece que é doido tio Pô e o transporte nesse negócio deve ser bom hein O transporte dentro desse hélio O cara tem grana pra fazer isso hein véi Mas eu não vou envolver ninguém mano Vou fazer o meu tá ligado? Vou pegar nada de ninguém De ninguém Que esses caras depois cobram Vou fazer só o meu Olha o cara tá chegando aqui A gente vai lá no banco pegar a grana Deixa muito aqui na favela não Que vai que alguém rouba né? São 15 milhões perdidos É dinheiro mano O cara tem um hélio de 15 milhões E... E tá morando na favela mano Olha os ideias tio Nada a contra mas não faz sentido Na real tem gente que tem esse dinheiro todo e mora né O cara não pode sair de lá também senão já era E essa pop-100 aí? Tá valendo a pena? Ah até agora tá tranquilo Tava pensando em comprar uma motinha assim Mas... Medem Brasil entende? Se tem dinheiro cê compra Comprar outra tio cê tem dinheiro Vamo lá É mil só? Porra só mano Mó treta pegar isso aqui Porra vou ficar sem dinheiro véi Chegando a favelinha de novo Vou comprar minha casinha Cadê minha casinha? Aqui em cima aqui ó Aqui estou mais um dia Deixa eu comprar logo né Pra não dar ruim Nossa aquele carro passando aí embaixo que era polícia subindo aqui Vê se vai certinho Ae caralho Ae porra boa Pode só me dizer qual o nome É universitário 13 o nome da casa Sabe? Porque eu tenho que colocar no sistema De boa Caralho Depois eu vejo Calma aí E é bom lá Deu certinho Deu certinho Deu certinho Deu certinho Vai Tranquilo 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 Valeu pela ajuda Não dá nada Olha a minha casinha Que eu comprei Caralho Mano Olha esse quadro Vei Olha isso Vei Vem tudo dentro da casa Vei Vamos lá olhando por perto por perto aqui Tem umas revistinhas aqui Magazine Tats Magazine Tats De boa Televisãozinha Tem minha bolinha de Porra Bola de Futebol americano mano Tá mentirando Caralho Tem umas mochilinhas aqui com umas roupas Vou ter que trocar né Comprar mais roupas por aí É caralho Deixa eu ver aqui Se eu guardar roupa aqui É aqui ó Dá pra guardar roupa sim mano Pronto Botei o nome dessa roupa aqui de padrão Agora a gente vai poder pegar um monte de camisa Tá ligado Eu vi que vocês pediu pra botar mais camisas de time Diferente Então vou pegar todas lá depois Vou deixar aqui Que aí cada dia a gente usa um Fica maneiro velho Aqui a geladeira Deixa eu ver se dá pra gente ligar o rádio Ah aqui é o baú velho Tem um baú aqui ó Colocar É isso que eu queria mano 300 kg de baú mano Então aqui vai ser o local onde que a gente vai botar as paradas que a gente pegar É um baúzinho Dá pra usar aqui o fogão Pô podia ter como né velho Fogãozinho Nada E aí mano Eu quero subir no telhado velho Como é que eu faço pra ir lá pra cima do telhado Não tá de brincadeira que não dá pra mim ir pra cima do telhado né Eu pulo isso aqui tio Esse vidro aqui Como que não hein Pô é um vidro transparente aqui velho Nossa é um vidro velho Aí não velho Eu quero ir lá pra cima Ah só tem opção sair Pô sacanagem não A gente vai ter que dar um jeito aí velho Botar uma escada tá ligado Vai ter que tentar botar uma escadinha pra subir na laje velho Não faz sentido isso não Calma aí deixa eu ver aqui Eu quero subir no teto da minha casa velho Como assim tem laje e eu não consigo subir na laje Pô a NA porta ali Aquela porta acho que não abre por isso velho Aquela porta deve ser pregada no chão e ela não abre Não tem como abrir Ah não velho Sempre tem algo que Aí que não dá pra passar velho Em casa chove dentro Pô mano Caralho não sei se eu fiz uma coisa boa não Um bom negócio comprar essa casa hein Tá de sacanagem velho Aí não passa Tá de brincadeira né mano Ah cara Tá bom Tá de boa Tá de boa A gente tem uma casa agora Tem uma casa agora Dá pra guardar roupa Dá pra Sei lá mano Dá pra deitar nessa cama Nossa mas esse quadro aqui tá bonito hein Ó Tá de boa Tá de boa Eu vou tentar dar um jeito guys Eu quero subir pra cima do telhado da minha casa mano Ou se eu consigo comprar algum Comprar um Sei lá um Como é que é Tem uma escada pra subir Em cima da laje velho Que assim desse jeito não dá não O quadro do Racionais MCs Olha lá Sobrevivendo no inferno Carai Pelo menos alguma coisinha bem BR tem aqui Marcelo D2 Agora que eu vi isso aqui velho Quadro do Marcelo D2 Tem umas pessoas aqui que eu nem conheço nesse quadro aqui embaixo Nunca nem vi Tá aí Minha casa Pra quem queria uma casa E agora eu tenho uma casa Agora ela não chove mais Parou a goteira Agora sim No próximo vídeo A gente vai ter que planejar Porque agora Porque agora é onde que a gente tá morando Que aqui é tudo pertinho A gente pega estradinha Vai pra lá pra cima E depois volta Tudo pertinho Vai dar ruim? Acho que vai dar ruim Sempre dá né Raramente não dá ruim Mas É mais chance de dar certo Agora velho Quem aquele cara vai ficar rodando hélice Não vai sair dele não? Tranquilo Tranquilo e calma Mas eu vou anunciar já velho Compre uma escada de 3 metros Ou pedreiro que consiga fazer uma Mas tá mentirando mano Eu quero subir na minha laje velho Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Agora a gente tem uma casinha De Buenas Vai dar pra fazer muitas coisas agora Dá pra salvar Dá pra guardar tudo que a gente pega Aí vai dar mais Vai ficar mais tranquilo pra fazer as coisas Então Mas a gente tá zeradaço de dinheiro Também Tem aquele carro Mas vai ficar guardado Então deixa aquele like Compartilha Valeu falou E até quinta-feira Que é amanhã Fui Tchau Tchau Tchau